Muito bem, bem-vindos a mais um Diário Semanal. A gente tá aqui toda sexta e domingo na internet. A gente começa sempre com uma notícia mais curiosa, claro, em Tubarão, Santa Catarina. Uma lanchonete mandou pedras pra um cliente e postou. O vídeo teve mais 6 mil curtidas. Gente, que pedra foi essa? Vai ter tanta curtida. Que realmente, dependendo onde, é difícil achar pedra delivery. É o Crack Lanche Feliz. O vídeo teve muitos curtidos porque, na verdade, o cliente pediu dois pães de alho e pagou com pix falso. A lanchonete resolveu se vingar do pix falso, enviando pedras no lugar do lanche. O cliente que fez o pedido não reclamou muito. Ele comentou que, ainda assim, tava mais macio que o lanche do box. O pedido eram dois pães de alho com recheio de picanha e jalé de pimenta. Mas, mandaram um sanduíche de pedra no lugar. Acho que, pra preparar o pedido, a lanchonete não pegou o ingrediente no mercado. Pegou no Aldebrecht? Como é que pedra? Pediu pão de alho e recebeu um pão de cascalho. Agora, que surpresa, né? Você pede um sanduíche normal no iFood, recebe um lanche de pedra entregue pelos, sei lá, pelos Flintstones. Agora, eu fiquei pensando. Era um sanduíche de pedra? Não precisava de um motoboy pra entregar, né? Dava pra ter mandado com estilingue. A vigilância sanitária autuou a lanchonete por uso inadequado do equipamento de cozinha. Eles alegaram que o chapeiro tava usando só uma toca e a chapa. Ao invés de capacete e EPI pra lidar com materiais pesados. Eu sou o Bruno Motto e o Diário Semanal começa agora. Bem-vindo! Semana de Carnaval, gente. Eu vou desfilar pela terceiro milênio aqui em São Paulo. Uma escola que acabou de entrar pro grupo especial. Então, sábado, quando vocês me verem, falam. Nossa, é o Bruno Motto! Quem vai transmitir esse ano é o Rodrigo e a Aline. Não sei se vocês vão me reconhecer. Manda. É o Bruno Motto mesmo, ele tá lá. Eu vou estar no meio de um monte de influência. Outros comediantes. É um desfile sobre comédia, sobre humor. Quero agradecer demais os sócios desse canal. Sem eles o programa não é possível. Você é sócio, você ganha livro, dependendo da sua categoria. Ganha os bonequinhos da Replicando 3D. Você ganha os bonequinhos e você fica muito feliz sendo sócio com as fofotas do grupo dos sócios, tá? São Paulo, tô de volta com um milhão de anos em uma hora lá no Teatro União Cultural. Vai lá me assistir. Vamos à nossa primeira notícia? Celebridades! No Rio de Janeiro, um imóvel do cantor latino foi penhorado pra quitar uma dívida de meio milhão de reais. Penhoraram o apartamento dele. Finalmente! Não vai mais ter festa no apartamento. Dizem que agora ele tá cantando. Hoje a festa é na calçada mesmo. Tô desalojado. Além do imóvel, a justiça também piorou a conta bancária do cantor e estuda também penhorar a cara dele. Porque ali tem muito dinheiro investido em harmonização facial. Aplica o capilar. Além do imóvel da conta bancária e do rosto, o latino teve suas redes sociais bloqueadas pela justiça. Ele alega que foi censurado por conta do seu posicionamento político. Mas, na verdade, eu acho que o Alexandre de... o Xandão só quis proteger o povo brasileiro impedindo o latino de publicar nas redes sociais o resultado da sua cirurgia plástica. Brasil! Em Brasília foi revelado que Carlos Bolsonaro, o Carluxo, vai ter um bebê. E a gente nem percebeu o menino. Não sabia que ele tava grávido. Achei que era só a borriguinha da idade. E essa notícia tem uma reviravolta que você não vai acreditar. Aliás, essa notícia é tão cabeluda porque é do jornalista Léo Dias. Quando é fofoca, a gente fala, segundo fofoqueiro, Léo Dias. Agora é séria a notícia. Então, segundo o jornalista Léo Dias, Carluxo engravidou uma das ex-secretárias do ministro Paulo Guedes. O que mais chama a atenção nessa notícia é que todo mundo tinha certeza que o Carluxo era o único da família 100% a ver só rachadinhas. E tinha gente que achava que ele não estava nesse esquema. Curioso, né? E aí acabou entrando no esquema lá do ministério. A mãe teria trabalhado na secretaria especial do programa de parcerias e investimentos. E olha, a gente não sabe se foi na parceria, mas com certeza foi investimento. Misteriosamente, ela foi transferida para um cargo no branco, no banco, um carro para branco, que é no banco interamericano em Washington, onde o bebê já pode ter nascido. Com cidadania americana, gente! O sonho dessa família! Agora, essa aqui eu acho também outra coisa curiosa. Carluxo é um jeitinho tão infantil de se referir a um Carlos, né? O bebê vai chamar como? Pituxo? Que coisa mais antiga, né? Coisa mais... Imagina, tem uma relação e não se preparar. Ele não usou nenhum método contraceptivo eficaz? Camisinha, dil? Vou falar que é filho do Bolsonaro? Como que ele não usou? Falando em filho do Bolsonaro, essa é a reviravolta, o plot twist. Estão dizendo que o bebê, na verdade, é do Jair Bolsonaro, que o Carluxo assumiu para não dar ruim. Acho que o Bozo pensou... Ele não queria assumir o negócio aí, assume isso aí, pô! Então agora a notícia se encaixa, porque faz muito mais sentido para o Carluxo, ao invés de fazer um filho, fazer uma fake news, né? E por isso a cara da Michelle na campanha. O Jair fica lá nos Estados Unidos, estaria esperando o nascimento do bebê acompanhando, não voltar. Mas por que o Carluxo assumiu o filho? O laranja do Bolsonaro não é o Queiroz, gente? E ainda vai ter patriota dizendo, tá vendo como ele é família? Sim, mas talvez um pouco demais, né? Vamos a um giro de notícias do Diário Semanal. Em São Paulo, o bloco Chaynirô, de Vanessa Camargo, foi interrompido pela polícia uma hora e meia antes de acabar. A cantora reclamou do acontecido nas redes sociais e falou que foi um constrangimento. E em se tratando de Vanessa Camargo, eu quero afirmar que essa notícia é seríssima, longe de mim fazer qualquer piada. Até porque ter um bloco de carnaval parado pela polícia é um absurdo, gente. É um absurdo. O Rafinha Bastos disse que é a primeira boa ação da polícia em 2023. Eu não digo isso. E eu não acho. Acho um absurdo. Até porque o motivo, gente, foi a polícia notou que o trieletro, o caminhão, tava com um pneu careca. Mas, gente, aí não podia ter feito uma vistoria no caminhão antes do trio sair? Aí podia trocar o caminhão, né? Eu acho que alguém da polícia não gosta muito da Vanessa. Às vezes é um fã da Sandy. Mas tanto lugar pra esse trio passar, foi passar logo numa blitz. A Sociedade de Urologia Brasileira revelou que toda semana nove homens têm o pênis. Nove homens perdem o pênis por falta de higiene. Quanto pinto jogado fora. Daqui a pouco nem vai fazer mais sentido quando as pessoas falam Ela tá achando que eu... Tá pensando que eu achei meu pinto no lixo? Não fui eu que achei. Tava podre. Ainda de acordo com a SBU, algumas ações ajudam na prevenção do câncer de pênis. Mas a principal é lavar. Gente, lavar o pinto é a coisa que você faz super rápido. Tem gente que em 15 segundos lava umas duas vezes. Nos Estados Unidos, um marido comprou uma escrivaninha na Amazon pra mulher, mas eles receberam um vibrador. Deve ter aberto e achado que vinha por partes. Olha, o pé da mesa chegou. Não chegou mesa, não chegou cadeira. Ou seja, usando ou não o produto, ela ficou descadeirada. Não tinha cadeira. Eu acho que quem vendeu não foi a Amazon. Foi a umazona. Pior, quem abriu o pacote antes deles foi a avó. E demoraram a perceber, né? A senhora segurando o vibrador, achando que tava com Parkinson. Ai, o que é isso? Nessa troca de encomenda, existe uma pessoa que deve estar sofrendo. Tendo que se masturbar usando uma escrivaninha. Vamos falar de política. Vocês gostam das bobagens, mas eu sei que às vezes vocês entram pra política. Inclusive, eu queria até perguntar pra vocês se no domingo, hoje é sexta, como você não soubesse. Mas se nos domingos a gente devia passar até, voltar até só notícias, celebridades, sem política. Me comenta aí pra eu saber. Mas vamos falar de política, que hoje é dia, semana, tá boa, hein? Lula indicou a ex-presidente Dilma pra comandar o banco dos BRICS. E o Bolsonaro deve estar pensando agora. Ô, o quê? Convidou lá a impeachment, pô? Pô, pode estar de BRICS mesmo. Agora, eu acho ótimo. E mostra como a Dilma é guerreira, né? Enfrentou a tortura da ditadura, o impeachment, agora vai trabalhar num banco. Olha que coisa. Essa mulher consegue tudo. O NBD, o novo banco de desenvolvimento, é um banco de crédito do grupo de países que conta com Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia. Mas fala baixinho, me conta pra ninguém. A iniciativa é uma alternativa ao FMI, ao Banco Mundial. E esse banco que a Dilma vai comandar, é quando ele começou, ele começou com um capital de 100 bilhões de dólares. Ou como o Elon Musk chama, ah, um cafezinho. Quando ele fala, vou passar no Starbucks, ele compra o Starbucks. Bom, o Lula podia ter mandado o Alckmin, então, pra esse banco. Porque aí o Alckmin só pegava a fila preferencial. Muito melhor, né? O presidente anterior, o diplomata Marcos Trojo, era uma indicação do governo de Jair Messias Bolsonaro e já foi até comentarista na Jovem Pan. Ou seja, ganhava salário pago pelo governo Bolsonaro duas vezes. A indicação da Dilma é estratégica, já que ela pode estreitar os laços entre Brasil e China. A ex-presidente Dilma e os chineses têm discurso muito parecido pros brasileiros. É verdade. A gente não consegue entender nenhum dos dois. Vamos comentar agora como foi o encontro de Lula com Biden, o presidente americano. Tão fofinho os dois, senhorzinho junto, né? Imagina os dois veinhos reclamando do horário do ônibus, preço do tomate, do clima. No Twitter, o presidente Lula comentou sobre o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele falou, o Brasil, o Brasil, está de volta ao debate mundial. Está de volta ao debate, porque no governo Bolsonaro eles meteram um atestado, né? Biden se mostrou interessado em colaborar com o Fundo Amazônia, mas não mencionou o valor que ia liberar pra você ver os benefícios da globalização. Até o presidente dos Estados Unidos já consegue meter um vamos marcar sim, a gente vai sem falando. Eu vou colaborar no seu rifa, pode deixar. Bolsonaro pode ficar inelegível. Por quê? Tem várias razões, inclusive, a questão dos Yanomamis também está envolvida. Mas lembra daquele documento pra dar um golpe de Estado que acharam no armário do ex-ministro da Justiça Anderson Torres? O TSE decidiu que vai manter essa minuta numa ação contra o ex-presidente que, então, pode ficar inelegível. Mais um título aí pro Bolsonaro, junto com o embrochável, conservador. O Bolsonaro tem tanto título que quando ele entra num lugar já pode ser apresentado igual o povo de Game of Thrones, sabe? Sabe quando chegava Daenerys? falavam, essa é Daenerys Targaryen, a primeira de seu nome, a mãe dos dragões, blá, 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 blá. O Bolsonaro chega no lugar e vai falar, este é Jair Maçonaro, o inelegível, o embrochável, o pai dos bananinhas, o primeiro dos que não passou a faixa, o capitão cagão, o das lives com sanfona, o tchutchuca do centrão, o Nero da Amazônia, aquele que fugiu pra Disney. A defesa de Bolsonaro, pediu a retirada do documento, desse processo alegando que tudo ficou apenas no campo da cogitação, que não aconteceu de verdade. Vocês estão entendendo? O melhor argumento que a defesa arranjou até agora foi era brincadeira, bobo. A gente não ia dar golpe, não. Imagina, o nosso presidente não tirava a bunda da cadeira pra trabalhar, pra dar um golpe. Vocês estão... Aí, Marta, achou que a gente ia dar um golpe? Só porque a gente ficava falando de golpe o tempo inteiro. Não pode mais agora questionar o resultado de uma urna que já quer dar golpe. Daqui a pouco não vai poder mais invadir pra nada cagar na mesa do Xandão que você não vai achar que tem que prender. Brincadeira, bobo. Não pode nem mais cagar na mesa do ministro. Mas não. O TSE manteve o documento do processo, a menina do golpe e olha que nem é que manteve. Não, foi assim. Mononimidade, sem questionamento. O cara lá apresentou, relatou, né? Acabaram de ler. O Xandão perguntou alguém tem alguma coisa contra? Não? Segue. Mas também imagina com o Xandão perguntando e aí? Alguém tem alguma coisa contra? Não, não pode deixar. Além do risco de ficar inelegível, Bolsonaro deu uma entrevista dizendo nossa, ele falou na entrevista o seguinte, que ele pode ser preso do nada. Ah, agora eu posso ser preso aí do nada, pô. Do nada. Imagina. Trupe feio e cair na papuda, imagina, pô. Gente, só eu acho uma boa ideia o Bolsonaro fazer uns vlogs dentro do presídio se ele for preso. Tem que aproveitar, né? Já que é patriota, quando é preso leva o celular, o Bolsonaro também podia levar, né? Aí já podia pôr o título do primeiro vídeo dele preso no YouTube. Fui tentar dar um golpe e olha no que deu. Muito obrigado, sou Bruno Morta e esse foi o Diário Semanal de hoje. Muito obrigado. Antes de ir, queria falar do carnaval. A gente ficou tão animado com o carnaval. Começou, começou. Só contar pra vocês. Hoje é sexta, mas eu tô em São Paulo. O carnaval começou nas duas semanas. E a gente nem sabia. Não tava indo trabalhar, de repente passava um bloquinho. Fui atropelado por glitter. Como é que pode? Tava indo tomar um café, de repente passava, aqui é o bloquinho do café. É, é, é. Gente, mas por quê? E eu chupei duas rolas sem querer. Eu só queria... Coisa assim, nossa. É, bloquinho, animação, mais o trânsito. E aí, domingo, fecha umas ruas em São Paulo, né? Você ia pegar aqui, essa rua tava fechada. Não, agora é por causa do bloquinho. Ah, não, isso aqui é por causa do trânsito. Você ia dando umas voltas, você falava, meu Deus, o que aconteceu? Eu estou em Osasco. Eu queria chegar ali, uma hora pra chegar no teatro, que é do lado da minha casa. Mas bloquinho, agora São Paulo tem bloquinhos, Belo Horizonte tem bloquinhos, e carnaval, sempre falei que eu adoro carnaval, assisto os desfiles, emendo um no outro, eu consigo... Nossa, eu vejo um seis, até perceber que é tudo igual, mas eu vejo. Ai, como eu gosto. E queria recomendar pra vocês, assistirem o desfile da Terceiro Milênio, eu vou estar lá, nos carros do negócio, é o primeiro desfile de sábado. Então, muito obrigado pelo convite da Escola de Samba Terceiro Milênio, se você está assistindo esse vídeo depois, vai lá no YouTube e vê como é que foi, se eu apareci ou não apareci. E bom carnaval pra vocês! Fala onde você tá, que tem gente que gosta de carnaval, porque gosta da festa, tem gente que gosta de carnaval, porque usa os dias pra poder ir pra algum lugar. Eu lembro que minha família me deixava alugar sete filmes no carnaval. Nossa, eu ficava vendo, jogava videogame, que coisa doida. Nem existe, as pessoas nem sabem mais o que é alugar um filme hoje em dia. Nossa, antes do carnaval você tinha que chegar cedo, senão não tava mais lá o filme, gente, era divertido. Agora Netflix sempre tá lá, ninguém nunca falou, não, não consegui ver, não tava lá, não tem isso. Muito obrigado, estamos aqui toda sexta e domingo com o Diário Semanal, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, gente! Aplausos 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 Aplausos